O que é o Senhor? 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 Meu Deus, mais uma vez ouvindo a Tua Palavra, ouvindo a Sua doce voz, Palavra do Pai que nos exorta, que nos edifica e que nos consola. O que é o Senhor? 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 O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? não deixa o Senhor, ela se separa de Deus, ela perde aquela comunhão tão grande do Senhor ela não tem mais aquela comunhão espiritual pouca gente fala sobre isso mas quando você se converte você nasce de novo, você está em comunhão, está em unidade do Cristo você está vivendo uma comunhão plena com Ele você tem comunhão espiritual como você se afasta dessa comunhão é como você estudar João capítulo 15 a vida é verdadeira nós somos os ramos e precisamos estar ligados à verdadeira, é verdadeira se o ramo for cortado, Ele não tem mais ligação, não tem mais comunhão então quem deixa o Senhor está separado dEle se a pessoa está separada dEla separada de Cristo o que acontece com ela? os benefícios que Cristo consegue ao salvo, ela vai ter uma diarita percebeu vamos supor, vamos dar um exemplo de prática vamos supor que você um indivíduo está casado, tem filhos tem esposa ele trabalha em uma empresa e essa empresa está aí o direito de ter um plano de saúde se ele se divorcia, querido a empresa vai continuar pagando o plano de saúde se você vai continuar pagando o plano de saúde da esposa não a não ser que o camarada continua ocultando o que se divorciou não sei se você não consegue fazer isso mas se ele se separa da esposa a esposa não tem mais direito com os benefícios que a empresa dava para ele está separado então o que eu quero dizer? como a pessoa se separa do Senhor deixa de ter comunhão com Ele deixa o Senhor ela perde os seus benefícios e o maior benefício qual é? é a vida eterna a salvação existe uma coisa de crente irmãos que ensina que o crente não perde a salvação querido não acredite nessa mentira o crente não perde a salvação se você hoje decidir se é a presença de Deus eu não quero mais saber de Jesus eu vou fazer o que eu quero vou chegar agora eu vou beber todas eu vou partir para que eu mexe no idade você não perde a salvação existe um grupo de crente que diz isso mas isso não é uma verdade a Bíblia ensina que a possibilidade de um indivíduo cair sim qual vai dizer aquele que pensa estar de pé olha e cuide para que não caia então existe uma possibilidade da pessoa se desviar existe uma possibilidade da pessoa deixar de ser filho de Deus ou de separar-se de Cristo que está separada de Jesus espiritualmente você está entendendo? a primeira tida de um apóstolo é que deixa que se desviar de Deus e se separa de Cristo a segunda tida do versículo 7 diz aqui que o povo de Israel fizer o seguinte também fecharam as portas do pórtico as portas do alpente que estava acesso ao templo fecharam as portas foi a segunda atitude daquele povo que ele se acostava todo na fé aqui eu posso fazer uma analogia lá no capítulo 10 João vai dizer eu sou a porta quando uma pessoa deixa o Senhor para abandonar a apostada da fé a segunda atitude é fechar as portas fechar as portas de uma ação de Deus ou dizer para Jesus que a porta eu não quero mais saber isso eu não quero mais que o Senhor diz as normas para a minha vida Jesus que é a porta que é o acesso à presença de Deus ela rejeita pessoas estão fechando as portas irmãos pessoas estão fechando as portas do meio dos céus pessoas estão fechando as portas para si mesmos para que a nossa não ter acesso ao reino de Deus pessoas estão rejeitando Jesus que é a porta a atitude desse povo que foi fechada a porta do templo que dava acesso ao templo posso falar irmão tem gente fazendo isso né tem muita gente perdendo-se se desviando no caminho do Senhor e um dia eu ouvi uma palavra muitos estão partindo muitos estão partindo para uma vida distante de Deus irmão você sabia que existem pessoas que estão lá fora na publicidade pessoas aceitando aceitando o pecado da sua vida dizendo que aquilo é certo e um dia ela esteve dentro da casa de Deus vivendo toda a verdade de Deus e ela se afasta do caminho do Senhor hoje ela fala contra o Evangelho hoje ela fala a nome dos crentes irmãos existe um sujeito um YouTube doido humorista um camarada terrível ele zonda de pastor ele não vai dizer o nome dele aqui no próximo tem velocidade de ver o sujeito perdido então nos vídeos que é de YouTube de humor ele faz o papel de um pastor do pastor e nesse vídeo ele fala absurdo ele fala absurdo ele finge que está falando de um estranho ele fala ele 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 os os maus exemplos dos crentes se aproveita disso e faz um humor negro eu falei meu Deus do céu ele fala coisas fala coisas que tipo assim de pessoas que um dia já esteve na igreja aí eu fiquei sabendo que ele foi foi se entrevistar com o Caio Fábio e nessa entrevista ele fala que ele frequentou a igreja e magoado ele e saiu magoado da igreja mas irmão meu Deus do céu ele escarnece o evangelho escarnece da igreja sabe falando mal as piadas dele falando mal dentro da igreja ou seja uma pessoa que um dia esteve na casa de Deus mas se cumpriu aqui ele fecha o coração para Jesus que é a porta ele fecha o acesso à presença de Deus para se imediatamente então por que eu estou falando isso irmão porque muitos crentes são tentados em determinado momento na sua vida são tentados adoram a fé talvez você seja uma pessoa que durante esses últimos dias aí no ano passado meses sabe você tenha sentido o desejo de se afastar das cabeças passou pela sua cabeça e saiu da igreja você foi tentado então quando nós sabe rejeitamos Jesus que é a porta deixamos de ter comprando plena com ele a terceira coisa que eu vejo aqui que eles fizeram a terceira atitude de uma pessoa que se afaga da fé é que eles apagaram mais as lâmpadas está escrito na sua vida isso aí não está escrito na sua vida eles fizeram o que? apagaram a lâmpada lâmpada é símbolo do Espírito Santo Espírito Santo para apagar se afaga da vida é só você ver enquanto uma pessoa desviada que um dia esteve um cheiro na casa da vida e agora na rua você vê já muda a fisiologia dela já muda você já vê que ela já voltou a fumar voltou a beber você vê que ela estava com uma estuidade até a aparência dela é transformada um espírito só se afaga essas lâmpadas aqui eram quantos que ficavam aquele candelado dentro do tabernáculo todo o tempo e o Senhor lembrava que essas lâmpadas se estivesse devendo estar cedas continuamente podia apagar é o símbolo do Espírito de Deus na nossa vida meu irmão o apóstolo vai dizer isso não apagueis o Espírito dependendo da maneira como você está vivendo é possível apagar a lâmpada lembra da nossa mensagem do dia 31 vossas candelhas a césar aqui as pessoas estão falando conosco também apagaram as lâmpadas foi a terceira atitude de apostasia fazer tantas coisas erradas que tinha um problema de ver o céu que se apaga aí sabe o que a pessoa fala não me acha privilegiando porque eu não tenho vontade não não tenho mais nada fala do louvor não te importa volta a palavra que eu me importo eu tenho que fazer com prazer com alegria eu não tenho mais essa eu não gosto nada eu não quero mais ter essa comunhão com as gente não quero ter gente não não quero não apagou explica o santo se apaga e esse é o grande perigo o crente vai vivendo a vida da sua própria maneira que chegou o momento em que o Espírito Deus se apaga e quando ela nem se percebe ela já se afastou do Senhor ela se desviou dos caminhos deu as costas para o Senhor como eu disse o texto do livro aqui a terceira atitude de uma aposta é que ele apaga o Espírito de Deus na vida dele igual quando você é uma pessoa foi ontem hoje é quinta né quarta-feira é uma pessoa falando né é uma pessoa que essa pessoa tem acesso ao mundo góstico se essa pessoa tem acesso a gente conhece alguns artistas de uma velha e ele falou assim pastor tá 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 feio tá estranho os cantores de uma velha que estão consumindo um culto cheio de mulher fora feio fazendo fico fora é pastor adulterando com a mulher dos outros o negócio tá feio aí ele falou uma coisa assim eu fico identitando ele disse assim mas pastor não a senhora falou então ele estava pensando o que as pessoas falam mas eu sei ser pastor eu sei que um são ele falou eu não quis assim bloquear ele na hora pra dizer que tá totalmente convocado mas ele falou assim um são não é a mesma coisa que caráter refletiu o meu amor ele disse um são não é a mesma coisa que caráter aí ele falou assim então o capagano tá no pecado tá vivendo a vida de qualquer maneira e tá ministrando o fogo nas igrejas então eu vi o meu um são um são maravilhosa foi chamado praquilo seja um cantor pregador aí ele disse então ele tem a unção e não tem caráter pra esposa e não tem caráter e não tem caráter agora compartilho com você não quis entrar no debate com ele um crente já bem antigo de caminhada com certeza ele queria apresentar os argumentos querido um são tem a ver com caráter assim a unção tem a ver com caráter quanto mais eu me submeto a Cristo quanto mais eu sou obediente a Cristo mais há uma unção sobre a minha vida também não o que eu falei pra ele foi em 4 e 7 eu falei querido é por isso que no grande dia muitos vão dizer Senhor eu entrei o nome preguei eu fiz eu entrei o seguinte preguei aí Jesus vai dizer eu entrei porque todos conheço ou seja são pessoas que estão agindo pensando assim eu tenho um santo prego muito bem eu emoção as pessoas quando eu canto eu emoção as pessoas quando estou pregando as pessoas me adem que pregando que palavra e eu posso ter um caráter uma vida toda de pegar lá fora é isso irmão para que não que pessoas que vivem assim Jesus apartai-nos de mim porque eu não vos recuo você tem que entender não concordar com ele só que eu quis entrar no debate eu já estou já com 41 de idade eu estou sem força para ficar debatendo sabe estou sem força mas o que acontece são pessoas que estão apagando suas jantias irmão não querido não querido isso não convém isso não é bíblico isso é contrário a minha palavra sujeito fazendo monte de filho fora no casamento aí está cantando tão bonito como o samba não querido vamos lá para o samba ali a técnica técnica porque ele estudou estudou canto estudou guitarra estudou música muita técnica e a música mexe com o seu consumo psicológico com as suas emoções irmão se eu pedir algum tempo pegar a música que tivesse um tempo de pôr começa a tocar uma música bem melodiosa as pessoas chorarem é começar com a canota em mim notas menores músico triste porque a gente está chorando está entendendo técnica então uma música pode emocionar isso não é presença de Deus não confunda emoção com presença de Deus amém irmão a gente está chorando na igreja tinha presença tinha nada irmão foi melodia a música é bonita melodia é bonita te emociona então tem pessoas dizendo que isso é noção não é aquele não é então quanto mais eu estivesse sendo submisso a Cristo mais noção eu terei então as pessoas estão dizendo não vou deixar fazer um monte você tem que ficar atento amém irmão isso é vinte anos de crente vinte anos de crente eu cheguei para você falar umas coisas dessas você tem que ficar atento a noção é uma coisa é caráter outra não se eu tiver um caráter de Cristo maior a opção de Deus da minha vida amém foi interessante de dar para fazer eles apagar mais lâmara quarta atitude o que eles fizeram não queimaram incenso vocês sabem que incenso é símbolo da oração a linha de comunicação com Deus que é oração eles cortaram de cá nunca não queimaram mais insenso quando o indivíduo ainda apostava da fé esse indivíduo do Senhor uma das coisas que ele faz é portar o que? a comunicação com Deus ele não ora mais por vários motivos para não tomar na igreja porque não ora isso aparece também para colocar a minha preocupação que você está no erro pelo Senhor mas na presença de Deus não ora não fale mais com Deus ela se sente envergonhada ela se sente afastada indigna então ela corta relacionamento total com Deus e a oração é vital mas irmão não existe um verdadeiro crente que não tem a vida de orar a oração o crente precisa ter vida de oração a pergunta que eu faço para você para você ter esse bom hábito quando você acorda a primeira coisa que você faz é o que? orar acho que não tem esse hábito não, faço mais coisas eu vou tomar café eu vou na rua eu vou trabalhar eu sou a hora eu vou todo almoço uma tarde tem esse hábito também de aprender a primeira coisa que você fizer ao acordar de falar com Deus de consagrar o teu dia a Deus consagrar ao Senhor o teu dia Senhor todo lugar obrigado vivo respirando estava ouvindo as notícias hoje e se referiu o pessoal em dois fóruns de um ponto de estudo dão tido acima aí cerca de quatro ou cinco pessoas deram a entrada nas entreguências no bíblio com balas perdidas uma senhora lá para ele dizer carinho de herói comemorando para o pessoal uma bala de fuzil travou o pé dela uma bala foi Jesus essa mesma palavra que ele ia atirar a cabeça dela a gente está aí querido e só Deus pode guardar bem querido eu trabalho no centro do Rio olha vez em quando aconteciam algumas coisas olha vai pegar o trem na central do Brasil aconteceram algumas coisas com os homens o pessoal vindo quebrar o senhor entrando pela janela sai foi sem o mundo agora não estou parece uma guerra então o que eu vou fazer o que eu vou fazer eu vou acordar o senhor eu vou trabalhar no centro do Rio você não me guarda a cantos anos que eu estou no pé então tem que ser ele pedir a Deus a proteção aí a pessoa ela deixa o senhor dar as costas como diz o texto o versículo 3 dar as costas para Deus ela vai fazer isso ela vai lá não ela não vai mais é interessante que a gente aprende umas coisas e se deixava se fosse uma praticada na igreja por exemplo lembra quando você era católico você passava em frente a igreja católica o que você fazia o que fazia ou quando você sai de casa não ora não fala com Deus mas o que ele faz para você em casa se tiver uma medalha então dá um beijo não sei dá mais proteção isso são superstições são crenças que não são bíblicas mas ela tem a bíblia a tua bíblia vai dizer que o crente precisa se colocar no Deus através da adoração o crente ele não reza o crente olha a reza é algo pronto e deconado salve rainha crente o crente o crente não ele tem relacionamento com o crente então no seu relacionamento ele dialoga então isso é uma oração quando ele dá as costas para Deus e apaga a onda do Espírito o que ele faz? ele não queima mais no centro ele corta ele não tem mais desejo de falar com Deus o desejo de orar é funcionar o desejo de orar se dá porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você o teu Espírito estava morto o Paulo vai dizer isso que o Espírito Santo vivifica o Espírito nosso que estava morto ele estava morto onde era o cara não tinha o escuro com Deus quando o Espírito Santo vivifica traz vida o nosso Espírito que estava morto o que acontece? o Espírito Santo que está habito dentro de nós nos impulsiona a falarmos com Deus até nos comunhão com Ele se eu perco a comunhão com Ele o Espírito meu Espírito se apaga porque eu apaguei a lâmpada não foi isso? apaguei a lâmpada do Espírito então meu Espírito que estava vivo ele morre novamente então ele não tem mais desejo de falar com quem está dizendo isso? veja isso que coisa então esta é a é a quarta é a quarta atitude de uma pessoa que apostava que se desvia da fé e aqui a atitude diz o texto aqui nem ofereceram holocaustos dois santuários ao Deus colocá-los pelo mesmo que sacrifício sacrifício de animais ou seja quando o Edivídeo se afasta das costas para Deus outra atitude aqui da atitude dele em relação a Deus é que ele não oferece mais sacrifícios de paz para Deus vou te dar um exemplo por exemplo ele não tem mais chance para perdoar ele não tem mais razão de ser por que eu vou perdoar você? era o Espírito Santo era a palavra de Deus que ensinava ele para perdoar o próximo não é isso? e está afastado para que eu vou perdoar? ele não oferece mais sacrifícios espirituais não perdoa eu não tenho mais como eu vou eu não tenho mais nenhuma obrigada está entendendo? ele não perdoa mais santidade ele não oferece mais esse sacrifício outra hora ele estava na igreja ele não fumava não bebia só tinha só sua esposa mas ele não respondia para Deus ele não tem mais necessidade de oferecer esse sacrifício espiritual para que ser santo? aí ele não falava a palavra ele começa a falar a palavra não vocabulário linguajar volta ele entendia pela palavra de Deus que a promiscuidade era a palavra errada hoje ele já acha legal ela tem sim sentindo irmãos eu estou assim quase com a rede de luta eu não sei se você sabe essa novelinha mais ação das 5 horas da tarde você já viu a gente vai falar é uma novelinha que todo ano é ela é como se fosse um seriado ininterrupto ela é transmitida desde o antigo 1995 como se fosse um laboratório dos atores jovens da luta preparando eles para a novela das nove então os novos atores surgiram ali então que é uma velhinha com uma nação então o irmão tem uma linha tem um tema e vamos falar qual o tema deste ano de 2017 para a última hora viva a diversidade viva a diversidade e uma menina de 20 e 21 anos ele fez até papel papel da chiquitina do SBT ele estava com 15 anos passaram 6 anos ele estava com 21 anos 5 horas da tarde o primeiro beijo lésbio da TV brasileira 5 horas da tarde 5 horas é o filme um horário onde as crianças os adolescentes os jovens estão assistindo e as dos adolescentes e as crianças brasileiras olham a vida daqueles jovens ali e acham que tem que ser a mesma coisa com ele por exemplo um monte de jovens morando em um apartamento compre, meia tem que ter de carro tem que ir caro só vim na academia vim na praia e não mostra onde vem a força de renda ninguém trabalha o camarada pobre acha que também ele vai morar na barra vai comer, beber ter carro na academia e sofá sem dinheiro o pobre vem e tem a ser isso que é bom e detalhe primeiro beijo a atriz seguramente não sei isso deu o primeiro beijo na outra tem na boca 5 horas da tarde olha só aí vai ainda ao ar a cena é que as duas vão se relacionar sexualmente aí a matéria dizendo assim bem pelo horário é claro que não vai aparecer o arco em si se quando é tarde não vai aparecer o arco em si mas a cena que vão colocar dar a entender olha como que a estratégia elas começam com a outra eu vou pra sua casa o celular vou pra sua casa pra estudar aí a mãe não sabe aí a amiga chega em casa fala o povo não vem que te vai pra folandinha aqui o povo pode ficar à vontade aí as duas pode ser no celular enfim vai rolar aí a cena corta dá a entender que a gente não fica estudando não vão se relacionar sexualmente 5 horas da tarde é isso que a gente está divulgando proclamando então o indivíduo que dá as portas pra Deus ou troca na igreja vivendo a palavra ele sabia que isso era errado agora o que existe não tem nada a ver cada um viu a diversidade se afastaram de Deus fecharam as portas do corte ou seja Jesus que a porta foi ignorado apagaram as lâmpadas do Espírito Santo que não dirige mais não fala mais com ela não fala mais com essa pessoa não queimar o incenso ou seja a comunicação da oração foi cortada não oferecer ao local o soldado dos oradores de Israel ou seja o sacrifício espiritual mais para oferecer ela não se sente mais obrigada a fazer isso eu estou mais na igreja pra que eu vou ter um boajar tudo eu não estou mais na igreja o que eu serei fiel a minha esposa ou o meu esposo eu não estou mais na igreja o que tem a ver com um tapinha com um cigarro de maconha existe um um youtuber aí o Todd Filipe fica até deve ser que é pai e tem filho adolescente que fica vendo esse camarada esse Felipe Neto tem milhões de milhões de gente ele deu uma fortuna nas minhas organizações ele deu uma fortuna no youtube por conta de milhões de pessoas que é uma fortuna um camarada que apoia o aborto garoto bom ele tem que estar usando que apoia o aborto e ele influencia a audiência dele porque ele ia ser acrautada 12, 11, 10, 13, 12, 15, 16 anos influenciando ele promove o homossexualismo promove o aborto um dia que o pastor estava feliciando eu lá gravou um vídeo com ele ele não teve que o pastor não era feliciando ele tentou fuzilar o pastor o pastor o pastor o pastor ele foi de uma ignorância depois de uma sabe de uma uma arrogância tão grande que ele não trechou ele tentou massacrar o feliciando a pessoa sabe o bem muito bem do Deus então o camarada tem que influenciar aí a última do Filipe Neto é a seguinte fica até que você para o consultório nacional do Filipe você não tem nada todo virgem do Filipe Neto vai colocar o sininho quando você não pode ele disse o seguinte que o jovem menino pode ser feminino cuidado cuidado com os outubres que seu filho sua filha adolescente está vendo ah tem nada a ver tem nada a ver tem milhões milhões de escritos nós temos a mente de Cristo também temos que rejeitar o sujeito que apostatou da fé ele ignora isso o apóstolo que ele não está nem aí ele é super nada a ver mas nós que temos a mente de Cristo nós devemos rejeitar essas coisas também nós somos soldados da resistência Jesus está voltando e nós somos a resistência temos que resistir até o fim a resistência de inimigo também em todos os ataques se você estudar a segunda guerra com o diabo quando Hitler invade a França em 1940 havia o governo se entrega só que havia alguns alguns rebeldes alguns franceses que não se entregam o governo se entrega a Alemanha ocupa a França Hitler diz fila diante da Correia mas o que acontece havia uma resistência francesa em que Deus aceitou eles lutaram até o último homem não recebam não mas eles não aceitaram eles resistiram então diante da massificação do erro do pecado e tinha um enorme pessoas que saíram da igreja que hoje somos apóstolas muitas vezes nós podemos parece que somos pequenos parece que somos poucos parece que estamos sozinhos nessa batalha nessa luta parece que nós que estamos defendendo a fé e a verdade parece que nós somos os errados mas eu quero dizer para você que nós somos a resistência nessa guerra com você somos a resistência eles não vão nos engolir a minha igreja eles não vão dominar nossa mente porque temos a mente de Cristo infelizmente nós temos que estar com o coração preparado rejuvar tanto das pessoas que nunca se converteram quanto dos apóstolos porque são pessoas que um dia estiver na casa de Deus conhecem a vida com você e hoje eles estão do outro lado voltaram para o outro lado você está entendendo? só vou concluir pelo que nesse ponto a gente não lê inicialmente mas olha o que você pensa pelo que veio grande ira grande ira pelo que veio grande ira do Senhor e do Senhor e do Judá e do Jerusalém e os entregou ao terro ao espanto e aos assubir como vós vocês estão vendo com os próprios olhos fala-se muito que Deus é amor Deus é amor mas se o indivíduo insistir em provocar a ira do Senhor Deus entrega ao teu é o próprio Deus que os entrega a pessoa não quer a pessoa não quer se voltar para Deus ela não quer ficar do lado do bem ela quer ser amiga do companheiro do diabo então Deus entrega entrega rejeitou Jesus a porta apagou a lâmpada cortou a sua mente porque era uma licença oferece sacrifícios espirituais fazer o que? a ira de Deus com reide então querido aqueles apostados na fé o que está resguardado para eles o que está reservado nada mais nada menos é a ira de Deus um dia Jesus vai voltar amém que nós possamos manter as nossas lâmpadas acesas que você continue oferecendo sacrifícios espirituais que você possa deixar Jesus a porta fazer parte da minha vida amém e que você possa em nome de Jesus queimar em si amém querido vamos queimar em Deus em nome de Jesus pai essa palavra para Deus é uma palavra simples meu Deus que fala que descreve meu Deus as ações daqueles que no dia estiveram contidos mas como diz o texto deram as costas para o Senhor como diz o texto deixaram a ti não somente deixaram de ter com o Senhor mas deixaram a posição de filhos de Deus meu Deus em nome de Jesus eu peço ao Senhor que eu venha sustentar cada um dos teus filhos que é cristão esta noite sustenta este homem sustenta com graça com poder resta do dia o filho de Jesus disse eu sou a porta aquele que entrar por mim achará e encontrará a vida meu Deus em nome de Jesus longe de nós longe da tua igreja meu Deus rejeitar Jesus que é a porta Senhor Senhor se há alguém aqui que está apagando as suas lâmpadas que há alguém aqui que percebe que olha para si mesmo e percebe que o Espírito Santo está apagando não tem mais prazer de estar na casa de Deus Senhor se há alguém aqui Senhor que percebe que as lâmpadas estão se apagando ela não tem mais prazer de meditar na sua palavra Senhor eu não tenho mais prazer de falar com o Senhor meu Deus em nome de Jesus acenda de novo as lâmpadas acenda novamente meu Deus que este fogo venha queimar continuamente até a tua volta meu Deus muitas pessoas estão dizendo eu não tenho mais vontade de aprender eu não tenho vontade de estar entre irmãos foi porque a lâmpada apagou-se em nome de Jesus Pai que essa lâmpada se reacenda novamente em nome de Jesus Cristo que a graça que o ferno espiritual volte na vida do meu irmão que o ferno espiritual o fervor que havia meu pai no início ela possa voltar o primeiro amor Jesus ah meu Senhor aqueles que se apostataram aqueles que deixaram o Senhor não oferecem mais no local não oferecem mais sacrifícios e muitas pessoas que estão dentro da igreja que não oferecem mais sacrifícios espirituais ao Senhor todos eles foram instintos ela não perdoa mais ela não busca mais a santidade ela não oferece mais adoração ao Deus vem pra mim ela não consegue adorar o Senhor nem com o cântico nem com a sua própria vida meu Deus em nome de Jesus se esse pergão se esse pergão se esse pergão se essa irmã sempre está nesta noite não consegue mais perdoar se ela tem fora da santidade se ela não tem mais praticado os sacrifícios espirituais Senhor a coração aqui nesta noite ela volte a oferecer sacrifícios espirituais mas o Senhor em nome de Jesus que esse pergão saia daqui Senhor meu Deus com o perdão no seu coração com o desejo de ser santo com o Pai Santo com o desejo de viver uma vida de adoração em nome de Jesus Senhor nós não queremos te deixar nós não queremos te abandonar este povo te deixou este povo deu as costas para ti demonstrando total gratidão nós não queremos ser gratos para contigo nós queremos oferecer de corações gratos por tudo que o Senhor realizou na grande cavalo por nós desperta a tua igreja desperta a tua igreja para que nós não caia no Senhor o mesmo o erro do Senhor para que nós não venhamos a praticar as mesmas atitudes deste povo a nossa sustenta depois de teus filhos sustenta essa igreja Pai aqueça os corações que o Espírito Santo venha reacender o fogo a chama do fervor espiritual para a tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus que esta igreja seja cheia da tua glória seja cheia da tua presença hoje para todo o Senhor em nome de Jesus que o Senhor possa dizer amém 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 amém